A amizade, a verdadeira amizade, faz brotar no coração uma alegria sincera a um pleito de gratidão. Nos leva a compreender, Davi, do real prazer de se doar como irmão. Uma amizade sincera é algo para se guardar e nos revezes da vida poder então desfrutar da pureza de um amigo que leva sempre consigo o sublime dom de amar. A amizade é um tesouro que precisas resguardar. Do poder de um amigo não podemos duvidar. Quem na vida tem amigos, traz na verdade consigo felicidade sem par. Um grande abraço de Valdemir Mendes Leite.